Boviso Dia de sol Há um formigueiro de três andares com janelas e portas em um jardim No terceiro andar há um quarto em que uma formiga azul dorme Bom dia, novo dia Uma pós-cerquinha que alegria Tantas aventuras pelo nosso jardim Vai ser uma diversão sem fim A Max, Lola, Eva, Zig Zag também Vem você brincar com a gente, vem Aonde o trevinho dá sorte se encontrar Nosso clube de aventuras vai pegar Um por todos e todos por um São as aventuras do Bobizum Título As Aventuras do Bobizum Bom dia, novo dia Onde vamos procurar trevinhos hoje, Bobizum? Bob pula na pedra e olha ao redor Não é um trevinho Não é um trevinho Definitivamente não é um trevinho É um trevinho! Ou melhor, são dois trevinhos Na varanda! Ele dá pulinhos Mas como vamos chegar lá em cima? Vamos pela escada do pintor Que demais! Dois trevinhos! Vai ser a melhor aventura! Vamos, vamos! Ei! Ei, turma! Esperem, esperem! Esperem eu ler algo sobre pintores no meu tablet Olha! Tinta fresca! Gruda muito no calor! Hã? Tinta fresca muda muito de cor? Pode deixar, Eva! Vamos ver ela mudar de cor! Bob sobe uma escada singela Calma, Alex! Vai dar tudo certo! Vamos subir! Zig! Zag! Vocês não podem subir porque são muito pequenos! Ah! Nem queria mesmo! Lola e Alex sobem ao lado de Bob Quase lá, pessoal! Só mais um pouquinho! Bob pega os trevinhos! Oba! Achamos os trevinhos! Mãos humanas pegam a escada Ai, 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 ai Oh não! E agora? Alex e Lola olham para Bob Vamos descer pela parede! Ei! Eu não consigo sair! O que está acontecendo? Não sei! Que coisa grudenta e estranha é essa? Alex, Bob e Lola grudam na parede Bobizum, você está todo amarelo! Calma, calma! Vamos sair! Eu vou dar um jeito! Bob levanta a mão que é puxada de volta Meninos, vocês não querem pedir uma ajudinha para Eva? Zig Zag! Prestam continência! Isso, meninos! Salvem a missão! Pelo menos vamos ver a tinta mudar de cor Será que ela muda para rosa? Ou roxo? Ou verde? Puxa! Acho que acabaram as cores! Pessoal, vocês saíram tão rápido que nem ouviram o que eu falei! Tinta fresca gruda muito no calor! Ah! Gruda muito no calor! Faz mais sentido do que muda muito de cor! Porque ela está nesse amarelo o dia todo! Não, não se preocupem! Só precisamos de um pouco de água! Fiquem parados! Sai um gás de Eva! Deixa pra lá! Eva se aproxima com um regador! Vocês têm que ouvir com mais atenção! Eu sei! Desculpe! Entendi tudo errado o que você disse! Mas o importante é que eu não soltei os trevinhos! Olhe! E muito obrigado por vir nos ajudar, Eva! Quer um abraço? A tinta na barriga de Bob Eva rega os trevinhos plantados no jardim Vem subir na escadinha Com cuidado devagar Segurando a latinha E o pincel para pintar Mas cuidado, amiguinhos Pra sua roupa não sujar Se encostar na tinta fresca Pintadinho vai ficar Pinte de branco, azul, verdinho De amarelo, vermelhinho Junte as cores devagar Vamos, vamos pintar Mas cuidado, amiguinhos Pra sua roupa não sujar Se encostar na tinta fresca Pintadinho vai ficar Pinte de branco, azul, verdinho De amarelo, vermelhinho Junte as cores devagar Vamos todos pintar Pinte de branco, azul, verdinho De amarelo, vermelhinho Junte as cores devagar Vamos, vamos pintar Vem subir na escadinha Vem subir na escadinha Com cuidado devagar Segurando a latinha E o pincel para pintar E o pincel para pintar Mas cuidado, amiguinhos Pra sua roupa não sujar Pra sua roupa não sujar Se encostar na tinta fresca Pintadinho vai ficar Pintadinho vai ficar Pinte de branco, azul, verdinho De amarelo, vermelhinho Junte as cores devagar Vamos todos pintar Pinte de branco, azul, verdinho De amarelo, vermelhinho Junte as cores devagar Vamos todos pintar Créditos finais Roteiro de audiodescrição Vanessa Delfino Consultoria especializada Lucas Borba Locução Giancarlo Marquezine Conteúdo de acessibilidade etc. filmes Logo da Alopra e da S-Business Junte as cores devagar Junte as cores devagar Junte as cores devagar